Pois é, aqui na farmácia, a senhora Santana, alô, senhor Luiz, também tem mais banco, né? Só que esse banco aqui é da farmácia, né? Da drogaria. Aqui tem um banquinho bonitinho e branquinho aqui pro pessoal sentar, esperar a van aqui, ó. A pessoa senta aqui, atira, vê quanto que pesa aqui, né? Senta aqui no banquinho, olha só que interessante, né? Aqui o pessoal descansa aqui, tem aqui na farmácia do senhor Luiz, tem os banquinhos, né? Tem outro banco aqui, tem uma cadeira. Pois é, visite Mucamo, farmácia na sala de Santana, aqui em frente é a praça da biblioteca. Aqui também tem banco.